O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Júlio César da Silva Gourjol, nascido no Rio de Janeiro, no dia 3 de março de 1956, mais conhecido por Júlio César Uri Geller, é um ex-jogador brasileiro, com nacionalidade argentina. Com seis anos havia um menino na comunidade carente da Praia do Pinto, no Rio de Janeiro, que entre suas peladas esbanjava habilidade, mas foi aí que lhe contaram que havia um menino mais habilidoso que ele na comunidade ao lado, que seria o exímio meiadílio com também seis anos. Assim marcaram uma pelada e eles se conheceram. Pularam juntos o muro da gávea para treinar no futebol de salão e mantém essa bela amizade até hoje. Peladeiro nas horas vagas. Júlio ganhava uns trocados vendendo amendoim e estacionando carros, mas uma muralha o afastava do futuro. Disposto a entrar no clube do coração, ele não titubeou e pediu que a avó costurasse uma roupa igual a dos meninos ricos da zona sul vestido de branco da cabeça aos pés. Pulou o muro da gávea e não saiu de lá até hoje. Foi revelado por Dominguinhos, ex-atacante do Flamengo, na Usina de Talentos, na Comunidade da Cruzada de São Sebastião, no Rio, entre Ipanema e Leblon. Naquela favela de cimento amado, também foram revelados outros craques, como Rui Rey, Antunes, Hernani, Adílio e Paulinho Pereira. Todos costumavam jogar bola também na Praia do Pinto. Ponta esquerda jogou no Flamengo durante as décadas de 70 e 80. Se autodenominou o Uri Geller por acreditar na sua capacidade de entortar os zagueiros adversários com dribles desconcertantes, como supostamente fazia com colheres o célebre ilusionista Israelência Homônimo, durante a década de 70. Entre 75 e 81, vestiu a camisa do Flamengo em 131 jogos, 91 vitórias, 27 empates e 13 derrotas. Júlio César marcou 8 gols, mas seu verdadeiro mérito eram os cruzamentos que perpetuaram em centenas de gols, participou das conquistas do Campeonato Carioca de 78, 79, 79 especial e do Campeonato Brasileiro de 80. Eu não era sócio. Eu pulei o muro do clube e estou até hoje lá dentro. O Flamengo é a minha vida. O Flamengo me deu a oportunidade de eu vender amendoim na porta do clube. Depois me deu a oportunidade de jogar nas categorias de base até chegar no maior time da história. Se não fosse o Flamengo, não teria nenhum sentido para mim, disse. Depois disso, Júlio César também atuou no Grêmio e no futebol argentino. Atuou no clube do Remo de 77 até 78, quando retornou ao Flamengo. Jogou também pelo Fortaleza Esporte Clube, no qual se sagrou campeão cearense. Em 1990, após encerrar a carreira, fez o curso de educação física para os jogadores pelo CREF do Rio de Janeiro. Ele é professor no Centro de Futebol Zico desde a sua fundação. Além de trabalhar para seu grande amigo Zico, Júlio César também costuma bater uma bolinha nos veteranos do Flamengo ao lado de Adílio, Gilmar Popoca, Leandro, Adalberto, entre outros. É casado com Isabel Jarque Pena, com quem tem quatro filhas, Juliana, Leandra, Rani e Roberta. Pela seleção brasileira, Júlio César participou da equipe que venceu o torneio pré-olímpico em 76, ano em que a mesma seleção ficaria em quarto lugar nos Jogos de Montreal. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos melhores pontas das décadas de 70 e 80, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Pelo Flamengo Campeonato Brasileiro, 1980 Campeonato Carioca, 78, 79 e 79 especial Troféu Ramon de Carranza, 79 e 80 Pelo América do Rio de Janeiro Taça Jaime de Carvalho, 1976 Pelo Fortaleza Campeonato Cearense, 83 Pelo Remo Campeonato Paraense, 77 e 78 E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.